Música De volta com o nosso programa Falando com Você. Como eu disse no bloco anterior, nós estamos hoje com o Rafael Ferreira, que é cosmetólogo, e vai passar agora uma receitinha especial para você cuidar da sua pele, tratando-a e mantendo-a bastante jovial. O Rafael vai ensinar, na verdade, três receitas, né, Rafael? Isso, para diferentes tipos de pele. A gente vai conversar um pouquinho sobre a pele oleosa e de perfil acneico, para uma pele de perfil normal e também para uma pele sensível. Certo, então já separe aquele caderninho de anotações, um lápis, uma caneta, e o melhor é que os ingredientes são simples, né? São coisas que a gente tem em casa, não é? Com certeza, o pessoal já se quiser ir abrindo o armário aí da cozinha para começar a preparar, fica à vontade. É isso aí, então vamos começar. Qual o primeiro? A pele oleosa? Vamos lá para a pele oleosa. Legal. Que a gente vai fazer aquilo. Nosso preparado vai consistir de limão. Limão? Limão, normal de casa. Tá. Azeite extra virgem. Aham. E açúcar. E açúcar. Quantos limões a gente vai usar? A gente vai pegar uma colher, na verdade, de sopa dele. Tá. Para mostrar a base. Lembra que a gente comentou que são os três tratamentos fundamentais? Lembro. Nosso limão aqui vai estar dando uma atividade antioxidante e já vai controlar um pouquinho da questão de um quadro acneico. Hum, ótimo. Legal. Já que esse é um dos grandes problemas, né? Que o pessoal tem. Então, uma colher do suco de limão. Isso. Duas do nosso açúcar. Duas do açúcar. O açúcar vai fazer aquela atividade de esfoliação que vai permitir uma renovação de tecido e é ótimo para o quadro acneico porque vai desobstruir os poros. Então, vai evitar de encravar. Ai, que bom. E, para complementar? O azeite. O azeite extra virgem. Também, já por uma ação reengordurante da pele, portanto, hidratação e ação antioxidante. Aquela história que ele protege por dentro, por fora também, viu pessoal? Então, aqui nós já estamos trabalhando a hidratação, a função antioxidante também. Ao mesmo tempo. Ótimo. Então, é um preparado simples, você já pode fazer. Esse perfil de pele acneica, duas vezes por semana, você pode promover essa esfoliação no rosto. Tá. E daí, como que a gente faz? A gente passa normalmente mesmo, né? Isso. Coloca entre as mãos e vai massageando. Passa sempre em movimentos circulares. Então, vou pegar até aqui e passar no dorso da mão. Tá, pra gente poder ver. Pra ver como é que fica. Tá misturado. Aham. Tem os grânulos. Passa um pouquinho. Então, aplica na região a se tratar. Tá. Você vê que o açúcar, ele vai estar aqui e ele que vai esfoliar. Então, sempre em movimento circular. Hum. Não precisa espremer essa pele, gente, tá? É de forma suave. Tá. Depois que você acabou, lavar o rosto com água gelada. Não precisa deixar um tempinho? Não. O tempo de esfoliação é que tá contando. Então, você esfolia por cerca de 3, 4 minutinhos e pode lavar com o rosto com água gelada. Pode lavar duas vezes por semana, né? Duas vezes por semana tá de bom tamanho. Ótimo. Então, esse pra quem tem pele com bastante acne e também com oleosidade. Isso. E oleosidade. O limão vai estar dando uma controlada nisso. Legal. Só o detalhe, pessoal. Fez isso daqui, nada de sol em seguida. Ou lave bem o rosto por conta do limão. Ah, é importante frisar isso. Com certeza. Pra não manchar a pele de ninguém. Trata uma coisa, depois tem outro problema. Daí o problema é a mancha. Até nesse daqui, um detalhe. Se for muito, muito oleoso, pode adicionar umas gostinhas de sabonete líquido. Sabonete líquido. Ok. Pele normal. Pele normal. Então, aquela pessoa, se tiver a pele mista, pode fazer durante a semana. Um desse. E um desse. E um desse. Hum, legal. O que é aqui? A gente pegou uma base de óleo de semente de uva. Óleo de semente de uva é fácil de achar, Rafael? Olha, em algumas casas de especiaria tem. Tá. Por que que eu tô trabalhando com óleo de semente de uva? Em último recurso, você tem o suco de uva ou mesmo o vinho em casa. Ah, pode usar o vinho também? Sim, porque eu tenho aqui uma ação antioxidante muito boa. Entendi. Então, você já combate até envelhecimento essa história do vinho, é importante. Nossa, que bom, que bom. Vem com ele. Aqui eu vou misturar uma de açúcar. Uma de açúcar. E uma de sal. Uma de sal. O sal vai fazer o que aí? Junto com o açúcar também é atividade esfoliante. Esfoliante. Só que aqui ele vai ser um pouco mais suave do que no anterior que era sal e açúcar. Hum, entendi. Ah. Vou colocar aqui umas duas gotinhas de sabonete líquido. Aham. Vamos já higienizar também essa nossa pele. Sim. Importante. E aí, pessoal, está feito. É só misturar agora e também aplicar da mesma maneira. Nossa, muito simples, né? Rapidinho você já faz isso na sua casa e você já pode começar realmente a cuidar dessa pele. É verdade. Então, o vinho ou o óleo de semente de uva, o sal e açúcar, né? O sal aí é para tirar um pouquinho desse efeito esfoliante do açúcar, né? Pelo que eu entendi, para dar uma diminuída, né? É o mais suave. Deixar mais suave, porque é uma pele normal, né? Então, não precisa... Isso, e a gente precisa sempre estar esfoliando essa pele, pessoal. Ela vai fazer o que? E renovação de tecido. Certo. Duas vezes por semana também, Rafael? Duas vezes por semana. Se for a pele normal, mista uma desse com uma de pele oleosa. Nossa, bem simples de fazer, né? Simples, fácil. E não é todo mundo que consegue fazer a esfoliação, Dú. A gente está falando aqui, o pessoal às vezes fica totalmente doído. São pessoas que têm o perfil da pele sensível. Tá. Mas a pele sensível também precisa de um processo de esfoliação, auxiliando toda a renovação celular. Então, eu trouxe para você também aqui uma opção. Sim. Seria o quê? Está trabalhando com um óleo de amêndoa para fazer a nossa base. Tá. Rafael, não tenho óleo de amêndoa. O que eu posso usar aqui? O próprio final, o azeite. O azeite também serve? O azeite. Então, duas colheres ou do azeite ou, se não, do óleo de amêndoa. Isso aí. Certo. Como a pele da pessoa é sensível, ela precisa às vezes de um cicatrizante. Vamos trabalhar com base de mel enriquecido com própolis. Mas mel é de verdade. É importante a gente frisar isso. Então, nada daquelas imitações que tem do mel, que na verdade é a base do açúcar, né? É, aquilo é só o açúcar. Eu quero as demais propriedades funcionais que tem aqui. A ação cicatrizante e calmante. E, para o processo de esfoliação, a gente vai lidar com o fubá. Fubá. Que é um grânulo mais suave para essa pele. Quantas colheres do mel você colocou? Uma. Uma do mel e uma do fubá. Isso. Tá. E duas ou do azeite ou, se não, é do óleo de amêndoa. Certo. Que a pele deles já tem um perfil mais sensível. Em vez de duas, três gotinhas do nosso sabonete líquido, uma gotinha só já está de bom tamanho. Apenas uma. E o mel, ele está aí porque ele vai dar uma acalmada nessa pele. Vai acalmar essa pele. E o própolis, ele tem até algumas ações que reverte para processo de cicatrização. E também de ação hidratante junto com os demais componentes aqui. Certo. Então, isso para quem tem aí a pele sensível. Isso. O fubá, ele vai dar uma dissolvida maior e o processo de esfoliação vai ser mais suave para essa pessoa. Entendi. Duas vezes ao dia também, né? Semana, hein? Ah, duas vezes por semana. Pessoal da PLCC. Todos os... Todos eles. As receitas, né? Duas vezes por semana, gente. Olha só, eu já fazendo o pessoal fazer duas vezes ao dia. Pois o pessoal vai ficar com a pele ardida se fizer demais, hein? Olha só, então já fica aí a recomendação. Duas vezes por semana, senão você vai ter um outro problema depois, né? Pois é. E fala para mim, tem um momento do dia que é mais indicado de ser utilizado? Um momento que você se cuida, tá? Pode ser pela manhã, pode ser pela noite. Eu vou pedir para o pessoal aí em casa prestar atenção é o seguinte, se começar a sentir a pele desidratar por conta da esfoliação, que pode acontecer, passar algum elemento hidratante. Ou então caprichar um pouquinho mais aqui. Vamos de novo no elemento caseiro? Vamos hidratar ela com leite mais mel. Ah, entendi. O leite não tem que ser desnatado. É o normal mesmo, tá, pessoal? É o leite integral mesmo. O teópatra já se banhava com leite para hidratação, né? Então, desde aquela época. Por que não usarmos, né? Com certeza. Já que tem essa ação hidratante, vamos usar das coisas que a gente tem em casa. Muito simples, gostei bastante, viu, Rafael? Vamos passar os contatos, gente, dele. Você que quer saber mais um pouquinho a respeito desses processos? Ou se não, o Rafael, ele trabalha numa clínica também, né? Isso. É a Imezo da Moca? Imezo lá na Moca. Hum, legal. Então, vamos passar os contatos. Bom, o telefone da clínica está aparecendo aí na telinha. É o 011-2601-4725 e o site é o www.imesospmoca.com. É isso, né? Isso mesmo. Então, esses são os contatos do Rafael para você conversar com ele e dar aula também, né, Rafael? Isso. Inclusive, falando para o pessoal da estética que também nos assiste, a unidade, ela dá cursos de qualificação e treinamento. Ótimo. Bom saber. Obrigado pela sua participação, viu? Isso, obrigado, Vite. Obrigado para vocês aí em casa também estarem nos assistindo. É isso aí, gente. O programa está chegando ao fim. Tudo que é bom passa rápido. Quero agradecer você que esteve começando a semana comigo e te desejar que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de boas vibrações. Esse é o meu desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Mundo. E não perca aí o próximo programa, porque a gente sempre está fazendo algo bem especial para você. Quer mandar um e-mail para a gente? Mande no falandocomvocê, arroba tvmundi.com. Uma boa semana e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.